Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, se você é novo já chega se inscrevendo e deixando o like para sempre estar acompanhando aí quando está saindo os próximos vídeos E hoje rapaziada a gente vai estar trazendo um vídeo diferente né, com a sugestão da rapaziada lá que do Instagram e do TikTok me deram Então se você não me segue por lá, já convida a me seguir, os links estão aí na descrição E é do que? Geralmente aqui no canal eu estava trazendo só vídeos de upgrade, só que eles me deram a sugestão do que? Porque eu fui para muito evento né, com meu carro e tal, eles falaram mano, começa a gravar os eventos lá Porque pode gerar um conteúdo bacana, porque às vezes eles comentaram que tipo assim, às vezes na cidade deles não tem tanto evento assim Ou eles não conseguiram ir para determinado evento né, que nem esse que eu estou indo agora do Low Hype Então o que eu vou estar fazendo? Vou estar indo lá nesse evento, esse é um evento da Low Hype Acho que é a 13ª edição desse evento, aí vai ter o evento lá que vai das 9 às 13 aqui no Shopping Morumbi E quando acabar o filme, eles fecharam uma parceria com a Sony, então a gente vai assistir o filme do Gran Turismo também na pré-estreia Cara, eu já fui em um evento do Low Hype, só que na época eu não tinha canal Mano, só vai carro top, evento bacana demais Então o que eu vou fazer? A gente está indo agora lá, na hora que chegar lá no evento, eu volto com vocês E vou mostrar todos os carros lá do evento para vocês Então vai ser aquele vlog, mano, raiz, tá ligado? Sem corte Então, mano, já pega aí uma coquinha, alguma coisa para comer que o vídeo vai ser longo Aí eu volto com vocês quando eu estiver chegando lá no evento Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha, rapaziada, já estamos aqui no evento, como vocês tinham falado, o que vocês queriam que eu gravassem sem corte, mostrando todos os carros Vamos lá, 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 vamos lá Manoplin diferenciada Rodinha Essa roda E aqui estão envelopando os carros da Altaque, que é uma das organizadoras do evento Essa meca ropa já Detalhe tem tudo em verde também E aí E aí Bravo mano, tem uns 5 modelos específicos desse daqui hoje aqui no evento Cada um de modelos diferentes Mas mostrar tudo aí pra vocês Esse custo aqui é pra já Mano, tem muita variedade aqui de carro rapaz Vou colocar o que você pensar aqui e o bagulho que tem, tá ligado? Esse outro aqui ó Ah, desligando essas rodas Bagulho camaleão, tá ligado? Mano, muito foda Bozinho Rapaz, dá roda aqui ó Que mano fez que boda Tem até o Patrickzinho aqui ó Bozinho brabo mano O Uninho também Amarelinho ó Amarelinho ó Desado E do lado dele outro mundo Esse aqui rapaziada Tá diferenciado mano Ó Olha o Danilho aí ó A técnica dele caramelo Caramelo não Treino que fala né Porcinho aqui Eu não vou parar até fazer uma mudança Eu vou me derrubar das coisas que eu fiz Alegre esses escapamentos aí rapaziada Eu não vou parar até fazer uma mudança Eu não vou parar até fazer uma mudança Eu não vou parar até fazer uma mudança Fusquinha Monstro Tem mais outra aqui Rapaziada, pra quem curte carro HAT Tá brabo E suspensão A rapaziada Brabo Pra cá Rapaziada, olha esse Civic Body kit completo, mano Cara, aqui é um canhão, mano Cê é louco, olha isso aqui Vê se dá pra mostrar a interna dele aqui Ó, tem os banquinhos vermelhos, SI E ficou brabo demais Música Vou voltar a ponta ali agora ali ó Tem mais carro lá pra Pra vocês Aqui rapaziada Aqui rapaziada, esse encontro aqui tá acontecendo aqui no Shopping Morumbi Morumbi e tal Mano, tem muito carro aqui, muita nave E que eu vou continuar mostrando todos os carros aqui pra vocês E como vocês podem ver ali, ainda tá chegando pra Esse polinho rapaziada Música Isso aqui é fixa Música Música Rapaziada, arroz e feijão Rebaixou, botou uma rodinha Já era Música Música Mais um outro aqui ó Música Esse aqui rapaziada Música Subição a ar Música Filar assim interna rapaziada, olha os bancos Recaro, bar Mano, só tem mais esse aqui hein Música 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 mas não, é uma Jetta peru aí, baixa também, muito louca fez com a linha aqui rapaziada fiz até um difusorzinho traseiro aqui que nem eu fiz no meu, já tá pra ser instalado com tecna clara aqui a gente já gravou balinho rebaixado vamos lá, tem mais carro aqui pra mostrar pra vocês esse aqui rapaziada, estilo JDM brabo mano, esse aqui parece que saiu literalmente do Need for Speed tá ligado? aerofoliezinho ó, varifit completo qual que é o nome desse carro aqui? mano mano é assim interno rapaziada mano, brabo tem vários carras assim nessa pegada aqui rapaziada, tipo o JDM mesmo, tá ligado? tem esse bora aqui ó tem esse bora aqui ó mas aqui ficou diferenciado fez uma flotagem pique de anime, tá ligado? eu quero fazer pique essa parada de cima ali no meu carro né colocando lá o Instagram do meu carro e o canal do YouTube aqui ó mostra a traseira aqui ó o porta-mada aqui é tipo, acho que em fibra ficou muito topo e do lado dele ali ó, mais outros detalhes aqui do outro lado aqui tem mais esse carro aqui que também é essa mesma pegada pode ficar flotagemzinha de de anime, tá ligado? essa roda aqui rapaziada brabo demais também hein tem essa neca mano aqui carro outro patamar né rapaziada pesado demais pesado 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 desligando esse daqui ele é camaleão só que é azul pro roxo tá ligado? então esse aqui dá para vocês verem bem ó tá meio que roxo mas dependendo do ângulo que você pega fica de outra cor ó olha a dona dele aqui interno Aí ele fez uns detalhes em baixo, ó, pra combinar, ó, cê rodavô, cê pedal shift, ó, um relevozinho aqui, ó, vou mostrar prazer aqui. Rapaziada, se liga, toma, é três, três saída de escape, brabo, tá aqui, ó, o Instagram dele, se quiser seguir. Aí, mais um, acho que é o segundo Civic já, rapaziada, ó, esse carro ainda tava difícil de achar, mas agora tá começando a aparecer vários nos projetinhos, ó, mudinha bacana, interninha originalzinha, bem clean, mano, diferenciada esses bagulho de encosto de cabeça aqui, né? Vai pra cá, afogada. Cadeira, monstro. Bodykitzinho aqui, na frente. Na lateral. Mas nessa roda aqui, estilo JDM, mano, combina muito com esse tipo de carro aqui. Aí que atrás completou o bodykit. Aí nesse bodykit aqui só ficou voltando o aéreo, mas, sei lá, pode ser que é o dono desse carro aqui, mas pra frente ele coloca. E a interninha lá, ó. Prava. Sai aqui. Um velho conhecido de vocês. Meu vozinho GTI aí, ó. Rapaziada, depois vou lançar um vídeo dele mais atualizado, né? Mostrando como é que ele tá já, depois de todas as atualizações que já foi no beta, assim, mais interninha aí, ó. GTI, tal. E a interna aqui. Depois que eu fiz a panelaria dele, terminar o bodykit traseiro dele aqui, aí eu trago o outro vídeo completão dele pra vocês, mostrando em detalhes. Continuando aqui. Celtinho, ó. Prato. Aqui um polinho, mano. Zeca também, ó. Ó o donário 18. Tem que ali não dá pra mostrar muito, que é escuro. Aí, rapaz, ó. E... Difusor e ponteira dupla. Aqui que eu queria mostrar pra vocês, ó, que nem esse difusor de escape, essa peça aqui, ó. Ele tem que dar essa volta toda. Eu já fiz pro carro, né, quem acompanha lá no Instagram já viu ela em detalhes e tal. E vai ser instalada no... No final do mês que vem, né? Tem que quando vai ser feita a pintura do carro. E aí, rapaz, eu deixo o carro aqui. Bara aqui, mano. Esse aqui é top. E é... É de menino, hein, rapaz. É frio. Esse aqui é brabo. Farolzinho com DRL. Coração. Ó. Ó, tá branca, mano. Casou muito. Os detalhezinhos roxo. Aí tem a saia lateral aqui também. Completando o body kit. Aí tem a lanterna, ó. Toda personalizada. Tá aqui, ó. A cabra dela, se não fizer isso aqui lá. Difusor traseiro. E o tamanho dessa fronteira aqui. Esse aqui é o quê? 4 polegadas? 4, eu acho, né? Vem, terninha, rapaziada. Ó o volante. Diferenciado. Manopinha lá também. Ó, não sei se vai dar pra ver, ó. Mas é brabo também. Aí do lado dela aqui, ó. Já tem um outro. Branco. Brabo também, ó. Fusorzinho. E tal. E aqui, rapaziada. Terceiro. Civic já, ó. Ah, mas esse aqui ficou... Muito top, mano. Essa cor aqui deu uma... Deu uma acendida no carro nervoso, ó. Pique-me de night. Se liga. Não vai dar pra mostrar interna, né? Porque é lacrado. Ó, mas até... Até do solar já tem. Aí, ó. Pra quem curte essa verona. Essa aqui é uma prava, ó. Lata no mel. Terninha feita também, ó. Os banquinhos de couro top. Vou mostrar a frente dela aqui. Ó. Braba demais. Aí pra cá tem mais alguns que é... Que é originalzinho também, claro. E, rapaziada. Esse Golf GTI aqui, ó. Se liga. Se liga. Se liga. Se liga. Bravo demais. Se liga nesses... Nesses farol, mano. Mano, bagulho muito louco, tá ligado? E essa lanterna dele aqui... Não é original do GTI, né? A do GTI é diferente. Mas essa daqui também casou bastante, ó. Chega muito louco. Tete em solar padrão do GTI. E a interninha dele. Se liga nesses bancos, rapaziada. Mano, ó. Linha, volante lá. Top. Mano, esse aqui... Que que é o nome desse cara aqui? Eu até esqueci, mano. Sandeirinho, ó. Debaixado. Rodinho, mano. Nunca vi essa roda, velho. Tem mais de mentira. Mas acho que casou com o carro. Que o carro é todo prata também, ó. Mas baixinho, mano. Aqui, rapaziada. Esse carro aqui... Esse carro aqui... Meu pai tinha um, mano. Quando eu tinha, acho, 5, 6 anos, mano. Saudade desse carrinho logozinho. Top, rapaziada. Robou aqui, ó. Rodinho, pá. Deixa eu ver se tem alguma modificação aqui na interna. É, só um volante e um saque rápido. Olha aí, rapaziada. Mais um Civic. Se liga. Aí aqui vocês vão ver, né? Tipo, a variedade que dá pra fazer num projeto. Porque aí são o mesmo carro, mas... As pegadas totalmente diferentes, ó. Aí eu coloco o volante e saque rápido dele aqui, ó. Deixa eu mostrar um pouquinho no bote. Se liga. Já acabou de chegar mais carro bobo ali. Daqui a pouco nós já estamos indo lá mostrar pra vocês. A plaquinha que ele fez, ó. O japa. E aqui, rapaziada. Esse Golf aqui. É o desacato do Golf e tal, mano. Golf GTI. Tá daqui, acho que no... No violeta. Se liga. Tá o detalhezinho aqui, ó. Do GTI, ó. Lilás. Petinho solar. Banquinho de cura. Olha. Corfeiro aqui, ó. Topo demais. E a lanterna. Aqui, ó. O canal dele lá. Já se inscrevam lá, rapaziada. Ele fez aquela parada de lanterna clarinha. E a parada de lanterna clarinha, tá ligado? E a parada de lanterna ali, ó. Mano. Ficou muito tosse, tá ligado? Aqui, rapaziada. Palhozinho. Feito alisamento aqui da grade. Estilo Stance. Olha o da taludinha. Bravo demais também. Aí pra cá. Tem algum poliane que eu mostrei. Mas olha esse Voyagezinho. Acho que é o Voyage. É. Ó. Mano, corzinha diferenciada. Tipo um roxo bem escuro. Ó, dona. Cromada. Tem terninho aqui, ó. Show de bola também, ó. Os banquinhos de couro. Aqui atrás, ó. Somzinho. Extensão A. E aqui, rapaziada. Tá servo ao luxo. Bravo. E esse aqui é diferenciado. Só. Ciclipes, rapaziada. Rodão, par. Esse aqui é interno, meu Deus. Tá mexendo ali, ó. Até em litro o bagulho tem. Vou lá. Mano, se eu tivesse um eclips desse aqui, eu já tinha metido aquela plotagem lá do Pelos Pro Zoom. Tá ligado? Vou mostrar a traseirona dele aqui em detalhes pra vocês. Brabo. Aí aqui, ó. Aqui tem o carro do Brian, tem o carro do Toretto também. Aqui, ó. O motorzão dele aí, ó. Aí chegou mais uns aqui. Deixa eu gravar esses daqui. Depois a gente grava os outros da ponta lá. Aí tem esse daqui. Esse cortezinho. Suspensão A. Aí tá naquela pegada, né? Que tinha lançado um tempo atrás nos Estados Unidos. Que era meio que pintar o carro, né? Deixar ele pique no cartoon, ó. Esse aqui ficou bacana. Ó. Pegada bem diferente. Está em perrinha dele aqui. Banquinho original, ó. A Astra. Suspensão A. Pegada meio... Estense com um JDM. Esse Civic aqui é, rapaziada. Só que esse aqui já é o Pzinho, né? Se liga nessa suspensão A. Tá dando pro no detalhe. Quase que tá malazinha. E a interna dele, ó. Não precisa dar pra ver direitinho. Agora dá pra ver melhor. Tudo no azul e treta. Top demais pra fazer. Vamos ali que ainda tem mais carro ali pra mostrar pra vocês. Esses daqui foram os que acabaram de chegar agora. Para cá, ó. Vamos ver se tem mais carro. Faltou os 10 da fileira aqui, rapaziada. Liga nesse back. Mano, acho muito louco. Esses estilos de... De aerofólio, tá ligado? Ponteirinha. Acho que de 3. Aí ele fez um trampo aqui, ó. Pintou a lanterna toda de vermelho. Geralmente tem uma parte aqui que é branco. Onde dá 7 e a ré, né? Mano. Ficou diferenciado. Tá ligado? Acho que o Pix tem. Ó. Peg de sininho. Ó. Interninha. Banco de couro. Volante saque rápido. O que? É que não dá pra ver muito, peraí. É, ó. Ali, rapaziada. Turbinho, tá ligado? E a frente de ele. Ele aqui, ó. Bravo demais. Esse polo... Mano, esse estilo de azul eu acho muito foda. Aqui você já... E já vi a maldade, né? Mano, esse azul muito, muito foda. Aí mesmo no esquema daquele Vectra lá. Tem um aerozinho aqui, ó. Sim, mas... Ficou diferenciado. Lanterninha também, ó. Deve ser pequenininha. Abre que tá sem dentro. E, rapaziada. Ferninha Caranelo. E banco de meca, mano. E tetinho solar, mano. E a rodinha aqui, ó. Mercedes. Ah, nesse polinho aqui ficou... Zacato. Aí aqui... O segundo carro na... Na pegada camaleão. Ó, chegou até o Moçangre, ele bravo. Então, por favor, a gente já tá indo lá. O camaleão que a gente viu lá era roxo por verde. Quer dizer, roxo por azul. Esse aqui é roxo por verde. Vocês podem ver que tá roxo. Não sei se eu vou conseguir fazer ele ficar verde aqui, ó. Ó, mas dependendo do ângulo aqui que vocês verem, ó. Bravo demais, rapaziada. E a interninha dele aqui. Aquáriozinho. Banco de coro verde. Você viu daquele polo ali? É... Banco de meca. Os caras tem estilo. Rapaziada, mano. Esse Civic aqui é muito brabo, mano. Se liga. Mas o carro tem uma pegada muito agressiva, tá ligado? Você olha até pelo... Pelo retrovisor, mano. Olha isso aqui. Queria ver se o visual desenrolava, adaptar. Um estilo de capim assim no meu. Aí tem o body kit completo. Que deve ter o Instagram do capo e da mão do carro. E aqui a traseira dele, ó. Uma traseira, tipo, bem... Bem robusta, tá ligado? Não dá pra mostrar interno porque... Carra lacrada. Aí tem esse outro... Jetta. Jetta. Brabo. Banquinho de couro com detalhe vermelho. Esse deu pra ver aí. Tinha um solar também, não podia faltar nesse daqui. Esse outro Jetta aqui, rapazada. Esse daqui já... É o mais diferenciado, ó. Roda de Porsche. Interna usada, ó. Banco vermelho. Volantinho do GTI. É esse o volante aqui, rapaziada. Quero mais pra frente ver se eu consigo trocar e colocar no meu. Vou mostrar a traseira dele aqui. Aí do lado aqui, já outro Jetta. Na mesma cor daquele polo, só que um pouquinho mais claro. Tem uns Golf que saem nessa tonalidade aqui, mano. Achei muito louco. Roda da... Muita gente coloca essa roda no Gol G5, mano. Arrasa perfeitamente também. E a lata desse carro, mano. Não mel, ó. Vou mostrar a interna aqui também, ó. Volante multifuncional, que nem o meu. Automático. Bantinho de couro... Caramelo no pé. Top. E esse aqui, rapaziada, acabou de chegar. Se liga. Mustang brabo demais, mano. Pra quem assistiu bem desde aí, ó. Parece o carro do... Do Kevin. Deixa eu ver se dá pra mostrar a interna dele aqui. Ó. Terninha. Banco todo de couro. E mostrar a traseira aqui, ó. Mano. Traseira braba demais, tá ligado? Então, rapaziada. Basicamente é isso. Mostrei aqui todos os... Os carros do... Do evento, tá ligado? Até o momento acho que não vai chegar mais nenhum outro carro. Mas qualquer coisa, se chegar. Vou colocar um takezinho aqui. Então, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não, e se você é novo, já... Não se esquece aí de deixar o like. Se inscrever no canal pra sempre acompanhar quando sair os próximos vídeos. E valeu. Até o próximo vídeo. Fui.